Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Eu sou a sua rotina pra te sofrer Eu sou a sua rotina pra te sofrer Eu sou a sua rotina pra te sofrer Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no pessoal E aí, chega aqui, encosta aqui, deixa eu te perguntar Eu sou a sua rotina pra te sofrer Eu sou a sua rotina pra te sofrer É o T.S., tá? É o T.S., tá? E se amostrando os sons, mandando um cheiro na sua corrida Mas não quero, não quero, não quero, não quero Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tô te observando nova, tô te vendo rebolar Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Tchereca que vai no chão, rabar pra lá e pra cá Eu só, só vou te pedir pra tacar pau É o TS, tá? É o TS, tá?